Instituições e empresas de Catalão se uniram para proteger o Pirapitinga. As nascentes de o Alto do Ribeirão serão revitalizadas. E as margens serão arborizadas. Das nascentes até o setor industrial. As áreas verdes serão interligadas. E vai ter parques, viveiros, centro de educação ambiental e muito mais. Pirapitinga Vivo. Participe do plantio de mudas junto à Nascente. Dia 24, 9 da manhã.